segunda maior então da coinbase mas qual par pariando com quem é o par não muito usado está sendo retirado isso dá algumas mudanças que acontecem na plataforma mesmo mudanças estratégicas tem que capitalizando alguns pares não são muito usados e é isso vai mudando eu achei que era coinbase porém ele está falando da Coreia do Sul então é o que é que está ali dizendo que é uma das principais moedas anunciou o fechamento de vários pares de negociação à vista entre os removidos tem o XRP com a moeda nativa deles o OQB é isso bom a decisão está aí para melhorar o ambiente de negociação aí na plataforma nada mais a dizer vamos lá olhar o xrp quando você vem no xrp que aliás está muito bem acompanhando Bitcoin 17 por cento 120 no volume 10 por cento somente hoje está muito bom o sexto maior volume né a quinta maior capitalização então xrp tá andando maravilhosamente você olha aqui o tanto de pares de negociação você fica assustado no meio desses pares aí tem o xrp pareando com o OQB e esse par com o OQB vai ser retirado da OQX né não dá para saber se tem outro canto acredito eu que não e é isso vai dar uma enfraquecida a OQB aí uma mudança estratégica aqui tá na OQX com o sdc aqui o sdt né e assim vai indo são diversos pares lá e no meio desse par ou desses pares ou com o OQB que tá aqui ó xrp com OQB equivalente desse volume somente a 0,01 por cento ou seja 30 mil dólares apenas de um volume em bilhões em 2,9 quase 3 bilhões de dólares a OQX está fazendo essa alteração beleza beleza e aí